Digamos Aventuras na Estrada por... O que é que fizeram neste tempo de quarentena? Ou se ainda estão de quarentena, o que é que estão a fazer? Bom, há pessoal que diz, ah, não sei o que é que vou fazer na quarentena, é chato, porque não há nada para fazer, só ficamos em casa, a ver televisão, sei lá, cortar o jardim, a ver telenovelas, ver a net... Mas nós encontramos uma distração no tempo de quarentena, que é, foi ser pais. Ser pais? Sim, como vocês dizem, ser pais, sim. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Foi ser pais, nada mais do que isso, também acho que não tínhamos muito o que fazer e resolvemos ser pais. Lá está, aconteceu. É? Nota-se muito? Tenho muitos? Nota-se? Não, está lá. Não, está lá. Fui pai! E a primeira coisa que descobri que a minha filha gosta igual a mim, que eu também aprecio muito e ela, e ela pelos vistos adora, assim como eu, é chucha à teta. Eu gosto muito de chucha à teta, é mau, não devia ter dito, se calhar foi mau. Ah, que coisa tão linda, minha filhota, ai que coisa tão linda, ai que coisinha tão linda, que coisinha tão linda, que coisinha tão linda. Bom, eu acho que a minha filha se saiu com a minha cara, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado mau. Quando ela se conseguir, entre aspas, olhar ao espelho e se vir e disser assim, pensar, é que, porra, eu saí mesmo parecido ao meu pai. Porra. Se calhar, se calhar, se calhar não é, se calhar não é a melhor, é, saiu ao pai, se calhar, se calhar é, pois, olha, mas o pai tem coisas boas, tem outras coisas boas. Gosta de ver futebol. Também graças a Deus que saiu com a cara do pai. Ya, então saiu com a cara de quem? Saiu com a cara do vizinho. Porra. Quando toda a gente vê aquelas fotografias em 4D, que as mulheres vão fazer no tempo da gestação, aquela última ecografia, acho que é a ecografia que se diz, em 4D, que o pessoal diz, ai tem uma orelha do pai. Tem uma orelha do pai. Tu olhas para a fotografia. Fartas de olhar para a fotografia. Continuas a olhar para a fotografia. E o que tu vejas é um, sei lá, 2 ou 3 ovos mexidos. O quê? O pai parece um ovo mexido. Pensamos que na hora do parto é como nos filmes, ou seja, está a mulher a ter as contrações e tal, põe-me lá dentro do carro, aquilo rebenta as águas e nós a dar pica no carro, a ver se conseguimos chegar. O cara é uma gritaria lá a gritar que o bebê vai seguir, que não vai sair. Sim, pensamos que é como nos filmes. Mas, sim, mas, mas não é como nos filmes. Pelo menos falamos do nosso caso. Sim, sabemos que todos os casos são diferentes e é verdade, todos os casos é diferente. Cada mulher é uma mulher, cada parte é um parto. Mas, isso foi a nossa experiência. Pronto, fomos tranquilamente para o hospital, que ainda ficou uma hora e tal de caminho, porque nós vivemos em Aveiro e o hospital era na Pova de Varzinho. Quando chegamos ao hospital, deixei a porta do hospital, entre aspas, porque fui lá dentro dar a entrada e tal, fui estacionar o carro e quando cheguei, estava em segurança com mais ou menos, sei lá, 2 metros a perguntar-me se estava tudo pronto. E eu preocupado, tudo pronto, perguntei eu. E ele cita, se você está pronto, tem tudo aí para o parto. E por momentos, acreditem que pensei que era eu, ou ele estava a pensar que era eu que ia dar à luz. Pronto, já houve ali algum mal entendido, que me deixou algo preocupado. Já me estava a imaginar eu sentado na Marquesa, de perna aberta, só que eu tinha uma dúvida, por onde iria sair o bebê? Acabei por subir lá para a sala do parto, levaram-me lá, tudo muito porreirinho. Quando cheguei à sala do parto, já estava a branquinha deitada, de perna aberta, já estava em trabalho de parto. E pronto, foi a primeira imagem que eu tive, foi aquela imagem fotográfica, dela estar virada, para mim, em trabalho de parto, não é? E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, será que ela vai lançar algum foguetão? Sim, sim, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Eu pensava que íamos sair na gritaria, de carro, a gritar, com os quatro piscas para a autostrada, 50 mil carros de polícia atrás de mim, já me estava a imaginar uma cena do filme Armageddon. Chegava ao hospital, já estava lá uma maca, depois, entrávamos por ali adentro, para a sala de parto, iam estar pelo menos uma equipa de 10 pessoas, ou seja, médicos, enfermeiros, anestesistas, eu, parteiras, e depois ia estar aos auxiliares, lá no cantinho, a falar sobre a telenovela, que é normal, ia comer um chocolate, ia ver aquela cena toda, parecendo completamente normal. E depois, logo ali ao lado, iria ter uma macazinha já preparada, maca para o pai, ou seja, que era para aquele momento em que eu estivesse a ver a coisa a sair, aquele sangue, tudo, aqueles líquidos, aquilo, a cabeça do bebê, tudo, já estava, e eu, desmaiar, dar-me assim, uma fraqueza, mas lá me aguentei, mas lá estava na mesma, a maca, já preparada para isso. Na hora, na realidade, não foi como nos filmes, e no próprio momento do parto, só estava eu, uma enfermeira, que era a parteira, se não me engano, e depois outra enfermeira que chegou já na parte final, ou seja, eram duas enfermeiras, e eu, e a Branquinha, aos gritos, para ter o parto. O que é que eu pensei? Uau! O Estado já começou, por algum lado, a poupar algum dinheiro, porque se eu tinha uma cena pensada de 10 pessoas, se eu tinha uma cena pensada de 10 pessoas, e só estarem lá aquelas duas, realmente é uma forma do Estado começar a poupar por algum lado. E foi, e foi, e foi pelo lado da saúde, e logo nas pessoas que trabalham. Mas claro, não tenho nada a dizer, isso é só uma brincadeira, porque as pessoas, não eram poucas, nem eram muitas, eram necessárias para se realizar o parto, e fizeram um trabalho extraordinário, extraordinário, e eu estou muito grato por isso. E elas foram tão excepcionais e brutais no seu trabalho, no seu profissionalismo, e em todos os momentos, na motivação para a Branquinha estar focada naquele momento, e tudo passar mais depressa, estavam, por exemplo, a dizer, vai, vai, Luana está a sair, quando sair vais ver que valeu a pena, e não sei o quê, não sei mais quanto, e toda a gente a controlar a respiração, e... Eu não dizia nada em termos motivacionais, porquê? Porque o único que eu poderia falar, ou é de futebol, ou de sítios a visitar, ou... Pá, sei lá, por isso preferia estar calado, e... E assim, não me sujeitar a que me... A que me dessem no focinho, não é? Uma das coisas que eu pensei quando a minha filha nasceu, e aquele primeiro impacto que há ali, aqueles segundos, e mesmo após alguns momentos, até ela a irem vestir, e isso tudo, que fica tudo ali dentro da sala de partos, foi o que ela pensou das pessoas que estavam cá fora, quando ela saiu, ou seja, a Branquinha, o pai, a Branquinha é a mãe, as enfermeiras, estava tudo com máscara. Eu penso, ponho-me na cabeça dela, a primeira coisa que ela pode ter pensado é que, para que mundo é que eu vi? Se toda a gente usa máscaras, será que eles são assim tão horríveis? Por momentos penso que ela pensou, bom, se calhar o melhor é voltar para dentro. Uma coisa que eu podia ter levado e me esqueci, eram os balões. E perguntam-me vocês, porquê os balões? Sim, porque, como estavam todos com aquela coisa de controlar a respiração e mesmo a própria Branquinha, estava num momento de... Bem, por um lado até parecia o Cristiano Ronaldo antes bater um livre. Mas o que é que eu pensei? Era, nós agarrarmos, tinha levado uns balões, punha na boca dela nesses momentos, enchia enquanto dava o trabalho de parto, já aproveitava para o dia do aniversário dela, já estarem os balões cheios, está bem que demoraria um ano, mas pronto, era uma questão de poupar tempo, já que a Branquinha estava com tanto poder a soprar, podíamos ter aproveitado esse momento. Sei que todos têm opiniões diferentes sobre os partos e como levar isto e como levar esta ideia de ser pai. Esta foi uma parte da nossa vivência e é claro que nós queremos ser... não queremos ser diferentes, queremos ser nós próprios. E é assim que nós vamos querer que este bocadinho da vivência do parto e todo o futuro que se possa avizenhar seja vivido assim, com alegria, com loucura, porque faz parte, porque nós temos que pensar... Temos que pensar não, é a realidade, a vida é só uma e se nós não aproveitamos, se temos sempre a pensar o que é que o A ou o B ou o C vai pensar porque o pai devia ter mais juízo ou isto e aquilo, esqueçam isso, esqueçam isso, nós somos assim, gostamos de ser assim e acredito que a nossa filhota vai nascer... vai nascer não, já nasceu... vai crescer e vai viver mais feliz tendo dois pais mais malucos, bom, tivemos que mudar de sítio, o som aqui se calhar não é o melhor porque daquele lado a iluminação já me estava a ser boa por causa do sol e lá postarmos aqui, isto não faz parte da nossa religião, até porque nós respeitamos todas, isto é só um adereço e faz-me companhia para não me sentir sozinho já que a branquinha está lá embaixo a tomar conta da filhota. Bom, na hora eu sabia que poderia ou não assistir ao parto, não por alguma razão especial, mas por se sentia-me bem ou não, mas arrisquei, se senti-me bem, assisti, vi a bebê sair, cortei o cordão, deu para fazer N coisas, só me esqueci, foi levar alguns utensílios, tipo lima, açúcar amarelo, para fazer umas caipirinhas, cachaça, também podia ter levado um gin, mesmo que fosse gordo, um do mais barato, e acho que poderíamos, depois no fim, der a sair, teríamos tomado ali um aperitivozinho, para festejar o nascimento, eu sei que pronto, pois, se calhar, bem, mas houve um momento no parto em que eu me assustei, foi no momento em que a enfermeira me disse, venha cá, venha cá, venha cá a ver, a cabecinha da sua bebê, pronto, já estava lá a esposa com as pernas todas abertas, e eu estava a ver a cabecinha da bebê, sim, era a cabecinha da bebê, mas na hora, a primeira coisa que aquilo me pareceu, era assim uma coisinha, não é? Com uma coisinha assim cheia de pelos, e a primeira coisa que eu pensei, que aquilo era um kiwi, e eu pensei, minha filha é um kiwi? Eu sou pai de um kiwi? Sim, mas se tens por aqui, sim, mas se tens por aqui, bom, mas uma coisa que eu sei, é que a minha filha é linda para caralho, eu sei que todos vão dizer que a filha deles é linda, sei o que, mas eu, pá, desculpem lá, mas a minha filha é linda para caralho mesmo, é igual, tenho que ter cuidado com o pai, não posso, agora sendo pai, não posso, não posso dizer estas coisas, mas a minha filha é linda para caralho, na hora de amamentar, também tudo correu bem, normalmente, normalmente não, há muitas histórias que se ouvem por aí, ou até próprias mais que contam, que é muito doloroso na hora de amamentar, que dói, não sei o quê, no caso, não foi, que tudo correu bem, mas eu fiquei numa dúvida e perguntei, pá, como é uma dor, nesse momento de amamentar, e aquilo que a enfermeira me disse foi, é a mesma coisa que você levar, um pontapé nas bolas, nas bolas, pois, o único que eu posso dizer é que, ainda bem que eu, ainda bem que eu não sou, que não sou mãe, e já estamos quase a finalizar o vídeo, uma das perguntas que eu recebi muito por telefone, por mensagem, foi, na hora do parto, o que é que vai na cabeça do pai, ou o que é que o pai estava a pensar naquele momento, é pá, eu estava a vibrar, porque estava a pensar, se o Porto ia voltar a ser campeão este ano, pronto, pois foi mal, devia estar mais concentrado, no que estava a acontecer, porra lá para o meu pensamento, bem, mas o pensamento e sensação que tu podes sentir no momento, é de parvalheira, que olhas para trás, e pensas há dois, três anos, ou até mais, que hoje poderias estar a viver esse momento, que, como é possível, o grande, o grande maluco, que o pai é, estar agora a passar pela fase, de ser pai, e o melhor que tu podes, podes, não é o melhor, ou seja, o que eu pensei foi que, sim, agora sim, dás realmente sentido, à palavra família, bom, agora chegou o momento, de agradecer, a todas as pessoas, principalmente, a equipa médica, que nos acompanhou, ao longo destes meses, desde a maternidade, em Coimbra, depois, quando passámos, para o centro hospital, hospital, hospitalar, no centro hospitalar, da Pobla do Barzinho, onde fomos, extremamente, bem, cuidados, e lá está, não é, não é necessário, ir a uma clínica privada, também, no, no espaço público, também se consegue, tratar, muito, muito bem as pessoas, agradecer à família, mais chegada, sabem quem são, a todos vocês, aos amigos, a todos vocês, que enviaram mensagens, ao longo destes dias, de agradecimento, estamos extremamente felizes, com a nossa filhota, vamos mudar, agora o tema, tanto, nas nossas redes sociais, como, como no nosso canal, porque, não vamos sair, como, como disse atrás, e, mas esperamos, em breve, voltar novamente, às, às estradas, em breve, uma maneira de falar, vamos ver, e, temos novidades, para vocês, no futuro, bom, outra coisa, que não devia estar a dizer aqui, preparem-se pais, porque, eu falo, por exemplo, por mim, no meu caso, a minha filha, numa semana, já chuchou mais, na teta, do que eu, num ano, por isso, preparem-se pais, possivelmente, para passar, pelo mesmo, um beijo, bom, até ao próximo vídeo, já sabem, carrega lá, e, sigam-nos, nas nossas redes sociais, aproveitem, estes tempos, em que nós, não podemos sair muito, para dar uma olhadera, nos outros vídeos, e, pronto, se banha daí, não custa nada, aí, carrega de onde está o coisinho, like, carrega, e de onde diz, subscrever, ou inscreve-te, por favor, carrega, e assim, segue-nos, até ao próximo vídeo, tchau, tchau a todos vocês, e, portem-se bem, e tenham cuidado com o bicho, ele, não se vê, mas ele anda aí, tchau, tchau,